Música Que alguém pode ser seu pai Basta um olhar Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar e até perturbar Mesmo a velha fera Sentimento assim Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimento assim Sentimento assim Sentimento assim E numa estação E numa estação Como a primavera Sentimento são Como uma canção Para a velha fera Sentimento são Como uma canção Como uma canção Para a velha fera Para a velha Para a velha Para a velha